Sempre atenta às principais demandas do mercado, a FURB, em parceria com a Fundação Fritz Miller, está com inscrições abertas para pós-graduação a epidemias e inovação na área da saúde. Além do tema mais do que atual e de suma importância para a saúde pública, não apenas em época de Covid-19, o curso conta com alguns diferenciais, como aulas que serão transmitidas ao vivo para os participantes e que depois poderão ser consultadas a qualquer momento em um quadro com professores de renome de dentro e de fora do país. Essas disciplinas vão ocorrer em formato híbrido, ou seja, elas vão estar acontecendo presencialmente com o professor, mesmo que de outros países, dando aula dentro das dependências da FURB, essa aula vai ser transmitida ao vivo pela internet, pelo menos no momento inicial, até a gente ter uma resposta com relação à possibilidade de aulas presenciais na universidade. De qualquer forma, todos os alunos vão estar habilitados para estar assistindo às aulas ao vivo, enviando perguntas para o professor em tempo real. Quando a gente foi montar a grade curricular e as disciplinas do curso, automaticamente já veio à nossa cabeça vários dos profissionais renomados e mais atuantes dentro do mercado nacional e internacional. De convidados internacionais, temos confirmados o professor Paulo Bispo, que é biomédico e é professor da Universidade de Harvard, o doutor Lee Hiley, que é médico, professor da Universidade da Califórnia. Temos o doutor Antônio Trila, que é médico, professor da Universidade de Barcelona. A doutora Xu Hua Wang, que é médica, professora da Ohio State University, entre outros convidados internacionais. Os convidados nacionais, temos o doutor Clóvis Arnes da Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. A doutora Ana Gales, que é médica, professora da Universidade Federal de São Paulo e a principal referência na América Latina quando a gente fala de resistência bacteriana. Teremos também a presença do doutor Wanderson de Oliveira, que é o ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde, que todos nós nos acostumamos a ver nos boletins diários junto com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Temos também o professor Newton Linkopan, que é professor biomédico da Universidade de São Paulo, entre outros. A farmacêutica bioquímica e superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina, Raquel Bittencourt, também vai lecionar na pós-graduação em saúde. A oportunidade dessa pós é realmente nos preparar para outros eventos como esse, ou até mesmo no próprio Covid, que vai ter uma segunda onda. Vão acontecer surtos em segmentos que ainda não voltaram por terem características de mais aglomeração de pessoas. Então, as pessoas mais bem preparadas para isso é o que mais nós necessitamos. encontramos dificuldade, tanto na nossa equipe, quanto nas ferramentas que dispomos. Nem o Ministério da Saúde do Brasil estava preparado. Eu acho que poucos lugares no mundo tinham preparo para disponibilizar de ferramentas e inovação. Então, eu vi com bastante alegria esta proposta da FURB, porque vamos ter profissionais mais preparados daqui para frente. O curso, que inicia no dia 30 de outubro, está com inscrições abertas no site da Fundação Fritz Miller. Na página, os interessados podem acessar mais informações sobre a pós-graduação, assim como ver o quadro completo de professores. Para marcar o lançamento desta pós-graduação inovadora para a área da saúde do país, o coordenador do curso, o professor Alessandro Silveira, vai promover a partir do dia 15 de setembro uma série de lives com convidados que irão apresentar e antecipar temas que serão estudados na pós-graduação. Essas lives, abertas e gratuitas, serão transmitidas pelo canal do YouTube da FURB TV. O biólogo virologista José Eduardo Levi é um dos convidados da live que acontece no dia 15, que vai abordar o tema Infecções Virais Emergentes, o momento que estamos vivendo e o que virá pela frente. Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, Levi também vai lecionar na pós-graduação da FURB. Ela é muito importante, ela é uma bela ideia. Eu não conheço outra pós-graduação em epidemias, que é o foco dessa daí, até porque ela envolve várias coisas também. Então, acho que uma pós-graduação que forme pessoas, que seja um fórum de discussão de todas essas instâncias, é muito necessário, é muito importante e eu dou parabéns para a Universidade por estar fomentando e bancando esse tipo de fórum. A Covid-19 não é a primeira pandemia da história. Diversas outras doenças epidêmicas já foram registradas, incluindo a famosa gripe espanhola há pouco mais de um século, assim como a pandemia de HIV e epidemias de malária, sarampo, febre amarela, entre outras. A pós-graduação da FURB vai abordar estas e outras epidemias, além de tratar sobre as inovações e as tendências em saúde que podem contribuir para o controle de infecções agora e no futuro. A gente viveu alguns momentos de viroses emergentes importantes, o HIV foi o primeiro que mais influenciou o meu trabalho, que era transmitido pelo sangue, obviamente, e que causou um número, enfim, uma mudança na sociedade. Então, foi impactante em todas as áreas da nossa vida, da sexualidade e muitas outras coisas. levou um grande desenvolvimento tecnológico, das técnicas de diagnóstico também. Uma grande emergência que eu acho que houve, um momento parecido com o que a gente está vivendo, foi o Zika, né? Que foi especialmente significativo para o Brasil, né? Então, novamente também, uma série de paradigmas foram quebrados, assim, que o vírus, o Zika é um vírus transmitido por mosquito, e foi a primeira vez que um vírus transmitido por mosquito causava malformações congênitas. Alguns trabalhos de 2017, mais recentes, apontando que, com certeza, nós teríamos uma nova epidemia de coronavírus. Porque, num curto período de tempo, nós tivemos duas emergências que não se tornaram pandemias de coronavírus. O curso é destinado para profissionais da saúde de diversas áreas, como farmácia, medicina, microbiologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, psicologia, psiquiatria, nutrição, biologia, biotecnologia e, inclusive, medicina veterinária. A interação entre homem, ambiente e animais fazem com que essas doenças possam se propagar. Então, é o que a gente chama de zoonoses. Então, os profissionais e estudantes do curso de medicina veterinária do último semestre são muito bem-vindos nesse curso de especialização. No contexto geral, é importante a gente dizer isso, das doenças emergentes, não só de vírus, mas infecções emergentes, mais ou menos 60%, 70% são zoonoses, ou seja, vêm dos animais para o homem. E aí, nós temos dois fenômenos. A gente tem o fenômeno da aproximação do homem com o ambiente selvagem, e aí você pode colocar febre amarela, pode colocar zika, pode colocar dengue, que são todos esses vírus que vieram de um primata, principalmente, para o homem, né? E as zoonoses que vêm dos animais de criação. Então, o fato da gente estar criando, em grande escala, em ambientes confinados, um grande número de bichos, então, o porco é muito relevante em relação às epidemias de influência, porco com aves, proximidade com galinha, em alguns países, esse é um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de novos vírus e é o que vem acontecendo também. Música 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 Música